Música Normalmente vemos que Lee Jenner com maquilhagem, mas desta vez a celebridade decidiu surpreender os seguidores ao surgir de cara lavada. A celebridade partilhou recentemente uma fotografia na sua conta do Instagram onde aparece sem maquilhagem, exibindo todas as suas sardas enquanto segura na filha, a pequenas Tormi, de 4 meses, fruto da relação com Travis Scott. Uma publicação que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores, contando com quase 6 milhões de gostos e muitos elogios. Música Música